Central vai conduzindo a bola, liberou aqui pela ponta direita Marco Antônio tentou fazer o toque, deu certo o Jadson Na ponta esquerda invadiu a área, tem cruzamento, o Ítalo GOOOOOOOL Do Remo É, eu tinha dito o Ítalo, porque ele teve até a chance de tocar pro gol Mas ela já tinha balançado a rede Gol da equipe do Pará, 13 minutos É um gol Fez a tabela que recebeu no meio o João Filipe, tocou errado, vem aí O Marco Antônio limpou na perna esquerda, Jadson na perna direita GOOOOOOOL Do Remo Jadson Número 22 Na perna esquerda, eu diria No canto Inferior direito Do Felipe Golaço da equipe do clube do Remo Gol de Jadson Bom jogador Na verdade quem vai carregando é o Bruno Almeida Agora sim o Maurício Tocou, Marcelinho Lá na ponta direita Calibrou na perna direita GOOOOOOOL Gol do Sampaio E um golaço Balançando a rede Descontando João Filipe Número 18 De longa distância Que golaço do Sampaio Treze minutos Enquanto a torcida gritava Olé O Sampaio Cresceu Desenvolveu Bateu pro gol João Filipe Treze minutos Diminui o placar Remo dois Sampaio um Dario Tem que fazer alguma coisa Tem que mudar A maneira de jogar Tem que ser um pouco mais agressivo Tem que ir pra cima Tem que chutar de fora da área E o Sampaio